O senador Telmário Mota criticou a falta de atenção do governo federal diante da situação de calamidade vivida em Boa Vista com o ingresso de milhares de venezuelanos nos últimos meses. Está vivendo talvez a pior crise da sua história. O presidente Temer mandou ali três ministros e desastrosamente eles não queriam nem sequer descer do avião. Queriam que a governadora fosse se encontrar com ele na porta do avião. Hoje a situação é quase que de calamidade. Já tendo surto de sarampo, uma doença que estava erradicada no Brasil e no Estado. Já teve um caso ou mais casos. Então essas pessoas lá estão entregues à própria sorte. A CDH aprovou a realização de uma audiência pública para discutir o problema. Senadores também aprovaram o projeto que prevê o emprego da mediação nos conflitos envolvendo alienação parental quando um dos pais é prejudicado no convívio com filhos em razão de separação do casal.